A moça Não existe angústia, saudade e arrependimento Preciso lhe ver e ouvir sua voz Que apesar de tudo que houve entre nós Você permanece no meu pensamento Seu grande desejo foi ser sempre minha Mas infelizmente eu não lhe entendi Me envolvi com outras, lhe deixei sozinha E agora lamento porque lhe perdi Muitas me quiseram, depois me esqueceram Por isso entre todas que me pertenceram Você foi a única que eu nunca esqueci Você mora longe, mas eu não lhe esqueço E estou lhe pedindo cheio de emoção Escreva mandando seu novo endereço Não fuja de mim e me dê seu perdão Esquecer que um dia eu lhe fiz falsidade Volte aos braços meus e expulse a saudade Que já tomou conta do meu coração Sem você meu mundo tem pouca importância São muitas as vezes que choro e reclamo Chamo por seu nome Embora à distância Não deixe você me ouvir E quando chamo Não deixe você me ouvir 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 Não deixe você me ouvir